Grêmio Atlético Paranaense, semifinal da Copa do Brasil, os gremistas querem a vaga na final, estão aqui eufóricos, todos confiantes na vitória do Tricolor. E o que fazer para segurar esse furacão? Esse furacão que está chegando com força aqui na arena. Vamos saber tudo o que o torcedor Tricolor pensa com a grande força da CRDMens e também com a gente, Claro TV. Eu acho que a gente tem que dar um banho de futebol no furacão, acho que o Grêmio tem que ir para cima, botar um atacante a mais e tirar um zagueiro, é isso que o Grêmio tem que fazer. E o pulso ainda pulsa. O finalzinho do primeiro tempo, Alex Selys quase abre com a cara aqui na arena e o torcedor está nesse clima, cantando, apoiando, empurrando o Grêmio. Só falta o gol. O que que tu achou do primeiro tempo? Razoável. Razoável? Razoável. Precisa mudar muita coisa? Não, não, pouca coisa, só atirar o Sousa e botar o Vargas. O que que está faltando para o Grêmio marcar esse golzinho? Acho que ele precisa se empenhar mais o ataque ali, tocar mais a bola pelos planos. Está faltando por o Vargas, tem que tirar o Vargas que não acerta nada e por o Vargas que vai por velocidade no jogo e aí a gente vai desousar ele. O sentimento que fica com essa eliminação é que a torcida fez o papel dela, jogou com o Grêmio uns 90 minutos, já são 5 jogos sem marcar o gol. O Renato ouviu o torcedor, colocou o Vargas para jogar, o Zé Roberto, mas infelizmente não deu para a gente. Olha que bancada Grenal e a gente volta com o Campeonato Brasileiro. Tamo vivo ainda!